Quando a gente faz um concurso, geralmente ali no nono ano ou no ensino médio, são as matérias que a gente aprende na escola. Só que, obviamente, porque é mais concorrido, você tem que estudar um pouco mais, estudar um pouco mais além, com mais disciplina. Podcast Entrevista Nacional. Acompanhe e curta o nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Edileia Martins e, neste episódio do podcast, eu conversei com o CEO do Colégio e Curso 01, Leonardo Chucruti, para falar sobre o aumento do interesse dos jovens em seguir a carreira militar. O especialista em concursos militares explicou que, seja pelo desejo de estabilidade ou por falta de oportunidade, a carreira militar é, sim, um atrativo para muitas pessoas e também deu dicas de como se preparar e falou das vantagens de ingressar na área. Vamos ouvir. Professor Leonardo, conta aqui pra gente. Está aí aumentando, né? A gente vê certo aumento de jovens procurando a carreira militar. É isso mesmo? Qual é o interesse exatamente dos jovens nessa carreira, professor? Então, eu falo sempre que, quando a gente está vivendo um momento de crise financeira, automaticamente aumenta a procura pelo ensino militar. Por quê? Pelas vantagens, né? Pela certeza de futuro. O militar tem essa certeza, a estabilidade, a tão famosa estabilidade, e também a vantagem do plano de saúde, moradia. E outra coisa, na maioria dos concursos, os jovens, eles ganham para estudar. Então, eu mesmo, por exemplo, fui da EPICAR, da Escola Preparatória de Cadeira de Aeronáutica, e depois, para ela, para ser piloto, e eu tinha o alojamento, eu tinha as refeições, eu tinha uma ajuda de custo. Na época, era equivalente a um salário mínimo. Então, você imagina eu, no ensino médio, ganhando um salário com todo esse suporte, essas vantagens, e tendo a certeza do futuro de, depois, virar um oficial, um tenente, né? Só que na carreira da militar, você pode entrar como oficial, pode entrar como sargento, pode entrar como soldado. Tem muitas oportunidades para os jovens que querem ingressar nessa carreira. Perfeito, então. É uma questão, assim, a gente, nesse momento, né, de decorrência da pandemia, a gente até tem uma realidade socioeconômica que está meio crítica agora. Então, os jovens, então, começam a procurar alternativas aí para driblar o efeito da crise, e uma das possibilidades é a carreira militar, que dá aí vantagens para eles se profissionalizar e ver um futuro aí na frente. É isso, então, professor Leonardo. Com certeza, ainda com outra vantagem, né? Diferente dos outros concursos, a carreira militar, ela segue o mesmo estilo de prova anualmente. E uma outra vantagem, em relação ao concurso público, é que anualmente tem. Então, todo ano, na determinada data, o candidato vai poder fazer o concurso. Ah, então eles verem aí uma oportunidade de renda, de desenvolvimento profissional, é isso? Profissional, pessoal. Tem alguns alunos nossos que viraram militares, eles estão tendo a oportunidade de ir para fora do Brasil. Uma experiência nos Estados Unidos, na Europa, até sargentos mesmo nessa missão da ONU. É muita coisa. Eu falo sempre que é uma transformação de vida por meio da educação. E esse ensino, na carreira militar, ele muda a vida do jovem, assim como mudou a minha vida. É uma oportunidade ímpar. E às vezes as pessoas não têm esse conhecimento. Lógico, os ouvintes da Rádio Nacional que estão tendo essa oportunidade, são jovens a partir de 14 anos até 23 anos. E um dos maiores problemas que a gente enfrenta é que a sociedade não sabe se pode fazer esse concurso. E às vezes eles vão descobrir a idade que passou. Então, se você tem de 14 a 23 anos, ou se você é pai ou mãe, avó, avô, converse com seus filhos, converse com seus netos ou você, tome uma atitude. Procure o edital. O edital é um documento que regulariza o concurso. Provas anteriores, hoje tem tanta oportunidade na internet, tem tanta gente, plataformas como o YouTube, tem tanta gente querendo. E eu falo isso porque eu sou de Nova Iguaçu e não tinha essa informação. E quando alguém falou pra mim, Xucrute, você pode mudar de vida. E eu comecei a estudar e entender, a minha vida mudou. Perfeito, então, Leonardo. E quais as características das provas? Como ingressar? Como realmente começar a se preparar? Porque também é concorrido, né, professor Leonardo? Então, eu vou separar aqui os nossos ouvintes em três níveis. A gente tem pra soldado, que é aprendiz de marinheiro, cruzileiro, que é da marinha, que é uma prova mais tranquila, pra quem já terminou o ensino médio. E aí depois a gente tem uma prova para sargentos. Sargentos, a ESA, que é sargento das armas do Exército, e a EAR, que é da aeronáutica. Essa é uma prova mais intermediária. Ela tem mais vagas a nível Brasil. E, geralmente, a base dela é matemática, português, física, inglês, aeronáutica. E no Exército, além dessas matérias, tira a física, entre história, geografia e redação. E esses são concursos bons, são concursos com bastante vagas. E aí a gente tem os oficiais. E os oficiais são divididos em dois níveis. E aí, pra gente ficar bem claro com os ouvintes, tem um nível que o aluno vai fazer o ensino médio lá dentro, como se fosse o antigo segundo grau, que é o Colégio Naval, que é da Marinha do Brasil, em Angra dos Reis, e a Escola Preparatória de Cadeira de Tuar, que é lá em Barbacena, Minas Gerais. E aí, ou os alunos aí conseguem ingresso direto, pra como se fosse o ensino superior, a Escola Naval e a Academia da Força Aérea. Ou ele pode fazer o concurso ingresso direto. Esses são concursos mais difíceis. E o que a gente precisa pra concursos mais difíceis? Mais treinamentos. Então, eu falo sempre que é o seguinte, são três bens que podem determinar a mudança de vida de uma pessoa. é determinação, é determinação, eu quero mudar de vida, eu quero passar no concurso. É dedicação, é dedicar a ação. É o cara se projetar e falar, cara, eu vou me dedicar, eu vou trocar um pouco a tecnologia, o joguinho, e vou investir no meu futuro. É sempre que eu falo é trocar um, dois ou três anos da sua vida, pela vida inteira, pelos próximos 30, 35 anos. E o último D é o D de disciplina, é fazer aquilo com hábito, todo dia. Chucrute, mas eu vou ter vontade de desistir. Vai, tem vontade de desistir. Mas lembra o seguinte, o motivo sempre. Eu vou mudar a minha vida. E a gente já mudou a vida de milhares de pessoas no Brasil. E é comum a gente olhar o brilho nos olhos deles e dizer, cara, impactou, mudou. Assim como eu mudei a minha, você também tem condições de mudar a sua ou dos seus familiares. Ah, interessante. E, de uma certa forma, é muito parecido com o que a gente já estuda, né, para ingressar, não é isso, Leonardo? Então, assim, de uma certa forma, você acaba abarcando muitos conhecimentos que você já tem. É, então, quando a gente fala do concurso militar, na verdade, são as matérias que a gente não fez na escola. Não tem nada do outro mundo. Inclusive, quando a gente faz o concurso, geralmente ali no nono ano ou no ensino médio, são as matérias que a gente aprende na escola. Só que, obviamente, por ser mais concorrido, você tem que estudar um pouco mais, estudar um pouco mais além, com mais disciplina. Mas o conteúdo é o que a gente visualiza na escola. Não tem nada do outro mundo, não. Certo. E depois tem alguns outros testes ou mais outras etapas? Tem, sim, né? Esse é o primeiro nível, é o ensino intelectual. Depois a gente tem o exame de saúde, né? Que a gente visualiza. Esse caderno de tal, por exemplo, pode ser piloto. Ele tem uma vista boa, uma coluna. Agora os outros, em gerais, são os de trás. O militar vai precisar, não são tão difíceis. E o teste físico. Então, o pessoal que está no sedentarismo, quer ser militar, está na hora de fazer uma corridinha, uma abdominal, uma flexão, que também é treinamento e desenvolvimento. E, por último, a gente tem a fase do psicotécnico, que são aqueles testes para ver se está tudo bem, se a pessoa quer ser militar mesmo, se ela tem aptidão. E também a gente não enxerga muitos problemas na hora dessa fase do concurso. E aí, por último, é só ir lá, começar a estudar, servir, ganhar a sua platina, com a sua tarjeta e ir embora. Ah, interessante mesmo, né? Aí a gente fica pensando, né? Em um país como o nosso, né? Que muitas vezes não tem guerras, não tem conflitos com outros países, né? Mas as Forças Armadas, elas estão aí para desenvolver muito mais que só essas questões, não é mesmo, Leonardo? A gente, às vezes, não acompanha, mas no Brasil, a soberania do território, o exército, as fronteiras são gigantes. Então, existe muita proteção, muito trabalho. A nossa parte aérea, a defesa aérea do Brasil, esses dias aí estava abatendo a aeronave com droga. A gente vive também, de vez em quando, a gente visualizou alguns anos atrás, uma guerra urbana. E aí, para lá, chama quem? Chama o exército. Então, na verdade, falta a vida. Caiu uma aeronave, a aeronáutica, ela é chamada. Então, o exército, a marinha, a aeronáutica, por o Brasil ser um país continental, de extensões gigantes, é muito serviço que tem para os militares. Mas, como você falou, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento pessoal, por isso, por toda essa área, é muito grande, tem muita coisa para fazer. E como eu falei, né? Às vezes, tem algum conflito em algum lugar, ou aconteceu alguma coisa, nós mandamos militares do Brasil para essa área. Então, é muito legal. Eu falo que não só a estabilidade, não só o desenvolvimento, mas você servir por um ideal, amar a paz, amar os outros. Eu falo que, quando o militar entra lá, ele sabe, ele assina um termo, que ele está disposto a entregar a vida dele pelo outro. Então, eu falo que deu problema no Brasil. Quem a gente vai chamar? Os militares. A gente visualiza, não precisa ir muito longe, Covid, né? A gente está passando por essa fase, Deus quiser, terminando, mas, quando deu problema lá em Manaus, aeronaves da Força Aérea levando balão de oxigênio, é muita coisa que envolve o militar. Quando você escolhe ser militar, você está escolhendo a mudar a sua vida e a vida das outras pessoas. É muito gratificante, é muito emocionante. Com certeza, né? E talvez, assim, essa busca dos jovens hoje, como você contou, que teve também os casos da pandemia, tem a crise econômica que a gente está vivendo, mas há, de uma certa forma, uma sensação de desilusão entre os jovens sobre as suas possibilidades profissionais. E talvez essa perspectiva para o futuro, no serviço militar seja o grande chamativo, talvez, para isso, não é mesmo, Leonardo? É, eu falo sempre, ainda mais agora, que a gente está comandado de um presidente que foi militares, com um pouco mais de visibilidade, as pessoas têm a oportunidade de conhecer o militarismo, tem um status, porque a gente vive no Brasil e a gente acaba buscando hierarquia e disciplina, a gente gosta de chegar em um lugar a ver tudo organizado, e o glamour também, ele acaba encantando para quem tem a oportunidade de conhecer. Mas, obviamente, que a gente lamenta, na sociedade que a gente está vivendo, como falta oportunidade para todos, existem muitas pessoas, sim, como você afirmou aí, que vão buscar a carreira militar por não conseguir oportunidade em outros. a gente sabe que tem muita oportunidade para quem quer ser médico, fazer direito, as novas profissões do mercado, mas, com certeza, se você quer mais tranquilidade, se você que não quer ter problema, já vai no lugar que está dando certo, no militarismo, que é maravilhoso também. Beleza. E as meninas também têm se interessado muito em entrar para as Forças Armadas, é isso mesmo, Leonardo de Cruz? É uma pura verdade e o único concurso que não tinha para mulher no Brasil ainda era o Colégio Naval e esse ano iniciou para a carreira, então as mulheres vão chegar a brigadeiro, os carros de alto comando, na aeronáutica, na marinha, no exército e uma coisa legal, por exemplo, a aeronáutica mesmo, isso é em primeira mão para você, ninguém sabe ainda, mas a aeronáutica em 2024 aliás, 2025, para o concurso de 2025 já vai abrir para a mulher ampla concorrência para a EPICAR. Só para você entender, hoje um concurso desse tem 200 vagas, exemplo, 180 são homens, 20 são mulheres, já estamos estudando ou já estão estudando para ser independente do sexo, ampla concorrência e aí quem passar vai. E a mulherada está ganhando destaque, porque elas estão estudando, estão se dedicando e com essas oportunidades em todas as forças, a procura, a busca, começa a ser muito grande. Eu falo sempre que o lugar da mulher é onde ela quer estar e a mulherada está arrebentando sim e nunca muda. É muito individual isso, mas eu lembro que quando eu recebo alguns alunos aqui, esse crutinho ama aquela parda branquinha, aquela parda azul, aquela parda verde. Tem um encantamento também e as meninas estão arrebentando. Ah, bacana então. Tem mais algumas dicas para a gente passar aqui para os nossos ouvintes, para eles poderem ingressar e ir na carreira militar, Leonardo? Eu tenho uma dica sim. A primeira coisa que o jovem ou a família, aliás, a primeira dica vai para a família. Se o seu filho, o seu neto, ele quer ingressar na carreira, você tem um elo muito importante para isso fazer acontecer. Porque o jovem tem que acreditar, ele tem que entender que é possível para ele. E eu falo com experiência própria que quando eu comecei a estudar e eu comecei a debater com a matéria um pouco mais pesada e eu falava, será que eu consigo? Será que eu vou dar certo? E aí vem a dica para o candidato. Sim, você pode conseguir. Sim, você é merecedor dessa vaga. Sim, vai ter que ter empenho, vai ter que ter determinação, dedicação, disciplina. Mas nada é como um dia após o outro. É constância, não é velocidade. Constantemente estude, acredite, vá. E magicamente, às vezes fala mágica e brincadeira, as coisas começam a acontecer e você começa a crescer. Porque na vida tudo é treinamento, na vida tudo é quanto de tempo eu coloco ali para as coisas funcionarem. E quando você começa a fazer isso com disciplina, o resultado vai vir. Então, tenha um motivo. E pode ser ele por grana, pode ser por estabilidade, pode ser por sonho. Mas faça esse motivo ser muito mais forte do que a sua desistência. E não se importe com o que os outros acham. As pessoas podem dizer para você assim, cara, não vai dar certo, você não consegue. Não, não. Você só precisa acreditar e continuar. O meu desejo para você é que você seja aprovado e que você mude a sua vida ou transforme a vida da sua família. desce, vá e vença. Com certeza, então, Leonardo. Nossa, muito obrigada pela sua participação, por contar aqui um pouquinho sobre esse mundo da carreira militar. Muitos jovens têm esse interesse e talvez realmente possa ser uma porta de entrada para uma vida profissional feliz e satisfatória. Com certeza, né, Leonardo? Com certeza. E eu tenho um trabalho lá no YouTube que eu disponibilizo aula gratuita para os alunos que querem ser militares. É Leonardo Chucruti. CHU, CRUTE. Vai ser um prazer poder estar entrando na sua vida aí de qualquer maneira, de qualquer forma. Parabéns para a Rádio Nacional por poder divulgar isso. Como eu queria ter escutado isso quando eu era mais novo, sabe? Eu acabei ouvindo esse mundo já tinha quase 15 anos. Tive que ralar muito para pegar o atraso. Então, as pessoas que estão ouvindo a gente aí, isso é fantástico. Parabéns demais. Valeu, então, Leonardo. Um abraço e obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí